Mamãe! Do Lucky Cuidado! Meu pelcão! Está preso! A moto está presa! Ajuqueira! Olá! Estamos bebendo chá! Pra mim com limão! E pra mim com laranja! Me ajuda! Quem está gritando? O carro dela está preso! Vamos salvar! Vamos calçar as botas! E a capa de chuva! A capa de chuva! Você vai morar! Onde está o carro? A... 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 A A... 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 Sim! Você, Mia, pisa no pedal e nós vamos empurrar! É muito pesado! Não vamos conseguir! Eu vou chegar para o mecânico! Adriano! O quê? Vem rápido aqui! Tá bom! Estou indo! O carro? Ficou preso? Eu ajudo vocês! Aqui! Rápido! Vocês vão se molhar! Um pouco mais! 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 Ah! Obrigada! Minhas costas estão doendo! Adriano! Vamos para casa! Eu vou cuidar de você! Vamos! As capas de chuva... Vamos se secar! E nós vamos cuidar do Adriano! Adriano! Vem aqui! Deite-se, por favor! Obrigado! O que está doendo? As costas! Vamos colocar um termômetro debaixo da axila? Interessante! Qual a temperatura do paciente? Deixe-me ver o seu termômetro! Trinta e seis vírgula seis! Precisa de injeção? Acho que nós precisamos de uma pomada! Eu passo... E pontei! Um... Dois... Dois... Como que tá as costas? Passou! Maravilha! Vamos beber chá! Obrigado! Obrigada! Dessa vez eu vou querer chá com maçã! E eu vou espremer um suco de limão! Bianca vai querer chá com o que? Com melancinha! Muito obrigada que vocês me salvaram! Por nada! Por nada! Você gostou de brincar com a gente? Então nos vemos na próxima vez! Tchau! Tchau! Tchau!